Bom dia, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje a live é sobre peritônio. Sejam bem-vindos. Tem até desenho hoje, pra live ficar um pouco mais didática. Oi, Márcia, tudo bem? Paula, Robélia, Renata, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Oi, Rose. Então, pessoal, bom dia. Essa é a sexta live sobre o tema anatomia contemporânea. E essas lives, elas ficam gravadas lá no YouTube, tá bom? Então, se você não pôde assistir, dá uma olhadinha lá nas outras. E temos uma boa notícia. A pedidos, a gente vai fazer uma masterclass de anatomia contemporânea. E ela vai acontecer nesse domingo, no dia 12, às 10 horas da manhã. Sim, ela é paga. Eu acho que tá 97 reais, tá? Sim, ela fica gravada, pra quem não puder estar ao vivo. E é uma masterclass de uma hora e meia, duas horas, mais ou menos. Aonde nós vamos abordar o tema anatomia contemporânea com um pouquinho mais de profundidade. E sempre com o olhar da face, da biotensibilidade e do movimento, tá bom? Eu me dediquei às lives de janeiro e tô me dedicando ainda a essas lives de fevereiro com o tema anatomia contemporânea. Pelo seguinte, vou ser bem sincera pra vocês. Poucas pessoas puderam até agora ir pra fora do Brasil e fazer um curso de secação de anatomia, né? Existem alguns cursos aí disponíveis no mercado, né? Tem o do Gil Headley, no Colorado, o qual eu já fui. Depois tem o do John Shark, que cada ano ele faz em um lugar. Ano passado eu fui em Londres, eu também fui. E esse ano vai ser na Itália, tá? E esses cursos de dissecação, eles têm um olhar facial, até porque as pessoas que lideram o curso são pessoas que estudam muito a face, como o Gil, o John Shark, né? O próximo vai ser com a carne de esteco, o John e o Robert Schleip. Então, é uma visão da anatomia diferenciada, né? Principalmente pra nós que estudamos fáscia e biotensegridade, né? Porém, esses cursos são caros, nem todo mundo pode ir, até porque não é só o curso que você paga, é passagem, é estadia, é o tempo que você deixa de trabalhar e às vezes fica inviável pras pessoas. Mas é um tema, gente, que eu acho extremamente importante, né? E desde que eu fiz o meu primeiro curso de dissecação com Gil, que foi em 2019, mudou muito o meu olhar em relação ao corpo humano. E não só o olhar como profissional, mas o olhar como ser humano mesmo, sabe? E aí, então, me despertou ainda mais a vontade de entender como o meu corpo funciona e por incrível que pareça, me despertou ainda mais a vontade de fazer dissecação, que é uma coisa que eu gosto. E aí, fazendo as dissecações, eu descobri uma habilidade minha, que o Gil até que descobriu, que é uma habilidade de dissecar partes muito minuciosas, pequenas, por exemplo, tipo mão, pé, onde requer muita destreza e muita paciência. Eu não sabia que eu tinha essa habilidade, mas eu descobri no curso. Então, eu resolvi trazer aí pra vocês, desde o ano passado, um pouco do saber sobre anatomia contemporânea. Esse curso, ele não tem de nenhuma forma a intenção de desvalidar o que a gente já aprendeu sobre anatomia na faculdade, não é esse o foco. O foco é trazer um olhar um pouco mais contemporâneo e agregar um pouco os conhecimentos da fáscia e da biotensegridade. Então, é um foco de somar e não é um foco de excluir, deixo isso bem claro. E sendo eu profissional do movimento, eu tenho como objetivo colocar esse olhar do movimento nessa investigação anatômica. Então, foi com essa intenção de tornar isso mais acessível às pessoas, principalmente do Brasil, que eu resolvi fazer esse curso, essa masterclass, que vai ser no domingo, tá bom? Tem muitas pessoas que não falam inglês e aí não tem como fazer cursos com a língua inglesa, é um outro problema. Então, estou trazendo aí essa possibilidade pra você que talvez não tenha dinheiro pra ir fazer um curso fora ou talvez não fale inglês suficiente pra poder fazer um curso em inglês. Então, o objetivo é esse, gente, que a gente tenha um olhar mais diferenciado em relação ao nosso corpo e pra que isso possa trazer benefícios pro nosso autocuidado, mas também pro cuidado com os nossos clientes, pacientes, alunos, né? Pra gente passar isso pra frente, tá bom? As lives que são gratuitas, toda quarta ao meio-dia, elas ficam gravadas no YouTube. Se porventura, isso é muito raro acontecer, se a live não tá gravada é porque deu algum tilt e aí, sorry, quando dá um tilt a gente não tem como resolver, tá? A gente faz o nosso melhor de colocar sempre no YouTube, tá? Mas queria deixar aqui uma coisa assim que às vezes é óbvio pra alguns, mas não muito óbvio pra outros. É o seguinte, pessoal, às vezes eu recebo no meu Insta umas coisas que eu falo que são coisas meio sem noção, né? Tipo, da live, a pessoa começa a pedir muitas coisas. Me passa o artigo, me passa o autor, me passa de novo o que é aquilo. Gente, infelizmente não dá pra eu ficar passando pra todo mundo que me pergunta coisas específicas um a um, tá bom? Então, o que eu recomendo? Assiste a live de novo se você tem alguma dúvida, tá? Porque às vezes as pessoas têm uma dúvida assim, Ah, qual que é a vibração da glândula pituitária? Cara, tá lá na live, assiste de novo que você vai pegar, tá? E outra coisa, ah, e o artigo que você mencionou? Tá lá no grupo do Instagram, a gente criou um grupo no Insta, no Insta não, no WhatsApp, desde a primeira live de janeiro. E esse grupo do WhatsApp, ele tem como objetivo eu colocar lá os artigos que eu menciono aqui na live, tá? E a Hanna da minha equipe, generosamente, toda quarta, ela reposta todos os artigos desde o primeiro dia pra quem tá chegando mais atrasado ou chegando no meio do caminho ter todos os artigos desde a live número 1 de janeiro, tá bom? Então, é isso que eu posso disponibilizar pra vocês, tá bom? Peço aí a compreensão das pessoas que me procuram perguntando 12 de fevereiro, cai que dia da semana? Olha no calendário! Vibração da glândula pituitária? Olha na live de novo! Artigo da live da Supra Renal? Entra no grupo do WhatsApp, tá? Não dá pra eu ficar respondendo todo mundo. Se eu ficar respondendo todo mundo, eu não trabalho, gente. Não crio pra vocês aí conteúdo, tá bom? Então, era importante eu falar isso pra vocês, até pra esclarecer algumas coisas aí, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar falando aí sobre o peritônio, tá? E no final dessa live, a gente tá disponibilizando um mapa mental. Eu vou falar a senha pra vocês, e aí eu tô disponibilizando um mapa mental dessa live. É mais uma forma de eu ajudar você a organizar os seus estudos, tá? Então, é mais uma forma de eu compartilhar com vocês aí um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu estudo, e organizar essa forma de estudo pra vocês, tá bom? Então, é um presente meu pra vocês, só que esse presente só fica disponível pra quem tá aqui ao vivo comigo, e aí no final da live eu falo a senha, você vai lá no meu direct, você tem cinco minutos após o término da live pra mandar a senha no meu direct, e eu te mando o link do mapa mental, tá bom? O pessoal da live passada já fez, acho que gostaram, fiz uma pesquisa aí, parece que o pessoal gostou muito, mas eu acho que é mais uma ferramenta pra gente organizar os nossos estudos. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Coloca aqui o ok. Deu pra entender como é que funciona essa senha aí que eu vou dar pra vocês no final da live? Acho que ficou claro, né? Deu pra entender? Dá um ok aqui pra mim, por favor, pra eu começar a nossa live. E se você é grato por esse conteúdo gratuito que eu te compartilho e quer me ajudar, aperta aí no aviãozinho e manda pra algum colega pra ele também entrar nessa live, assistir a live, tá bom? O Instagram, ele tem um esquema de compartilhar o conteúdo com os seus seguidores, mas a gente tem que seguir algumas regras. Então, se você compartilhar aí, apertando no aviãozinho e chamando alguém pra live, vai ajudar bastante que esse conteúdo possa chegar em outras mãos, tá bom? Então, é uma forma de você me agradecer ou uma forma de você me ajudar, tá bom? Vamos começar então, gente. O tema da live de hoje é peritônio. E por que eu escolhi isso? Bom, eu escolhi o peritônio pelo seguinte. Nas dissecações que eu estive presente, na hora que a gente chega nas vísceras, é notável como o peritônio, ele é importante e ele é um grande comunicador na nossa cavidade abdominal. E quando eu me deparei com isso no curso de dissecação, na hora eu me senti meio perdida, porque é muito tecido, é muito órgão, coisas que a gente não tá muito acostumado a ver, né? Na faculdade eu vi muito músculo esquelético. E aí eu até fiquei surpresa e falei, poxa, eu preciso estudar esse peritônio, porque ele tem uma conexão tão grande nessa cavidade e ele conecta tantas estruturas, eu preciso entender melhor a função dele. E foi por isso que eu tô trazendo isso aqui pra vocês, tá? Pela presença notável do peritônio dentro da nossa cavidade abdominal e por ser um tecido que conecta tantas vísceras ali na nossa cavidade abdominal e pela falta de informação que a gente recebeu na faculdade. Vamos começar. Função do peritônio. Bom, ele tem uma função de sustentar os órgãos, tá? Ele tem uma função de proteger, porque a gente, sabe que quando a gente tem um processo inflamatório na região abdominal, o peritônio ele vai tentando pegar e fazer com que aquela infecção não se esparrame, então ele tem um mecanismo de tentar isolar aquela infecção pra proteger os outros órgãos da cavidade abdominal. Se você tira o peritônio, as vísceras caem, porque ele tá num papel de sustentação. Então, imagina um varal aonde você tem várias coisas penduradas nesse varal. O varal é o peritônio. E essas coisas penduradas, essas roupas penduradas, são os seus órgãos. Ele tem um papel muito importante de sustentar esses órgãos, de deixar esses órgãos nos seus devidos lugares e de proteção, porque mediante ao invasor, ele tenta isolar aquele agente que não vai fazer bem pro nosso corpo, ele tenta isolar e proteger as outras vísceras. Então, função, aí passamos pela função. Vamos falar sobre a divisão do peritônio. O peritônio, ele pode ser dividido em parietal, já fala o próprio nome, está próximo a uma parede, e visceral, já fala o próprio nome, está próximo das vísceras. E no meio, a gente tem um espaço com líquido, tá? E esse espaço permite, esse líquido permite com que o peritônio parietal e o peritônio visceral consigam se deslizar um com o outro e ter, então, aí no nosso corpo, uma mobilidade das vísceras, tá? Que é muito importante. Porque, se não tivesse essa mobilidade, imagina que quando você fosse saltar, as suas vísceras iriam parar aqui no teu pescoço, né? Então, é importante ter essa mobilidade. Cada víscera tem o seu próprio movimento, que a gente chama de motricidade, que a gente chama de motilidade. Então, o intestino tem a sua motilidade, o seu estômago tem a sua motilidade. Motilidade é o movimento intrínseco das vísceras. E quando uma víscera desliza sobre a outra, eu falo de mobilidade. E quando uma víscera desliza sobre o meu sistema músculo esquelético, eu falo de motricidade. Tem no YouTube aí um vídeo que eu falo exatamente desses três movimentos, depois você pode dar uma olhadinha. Bom, esse espaço permite esse deslizamento. Bom, já ficou claro pra vocês que a sabedoria do teu corpo, ela é tão grande que ela tem esse espaço com esse líquido pra permitir essa movimentação entre as vísceras e entre as paredes. Curiosidade. No homem, tá? Esse perito é todo fechado. Na mulher tem duas aberturas. Uma abertura é a vagina e a outra é nas tubas uterinas. Curiosidade, tá bom? E esse peritônio, ele começa a dividir os órgãos entre órgãos intraperitoniais, certo? Quem que é um órgão intraperitonial? Estômago, baço, jejum no ilho, órgão retro, que ficou atrás, retroperitoniais, que por exemplo é o rim e as adrenais, e os extraperitoniais, que estão fora, tá? Extraperitoniais, a gente pode falar que o diafragma é extraperitoniais. O que é um órgão intraperitoniais? Dessa camada visceral, a gente tem três subdivisões, tá? E pega aí essas subdivisões, porque às vezes elas deixam a gente um pouco confusas. Então, dessa camada visceral, nós temos o aumento, o mesentério, ou o meso, e o ligamento. Repito, aumento, mesentério e ligamento. São subdivisões da camada visceral, ok? Vamos falar do aumento. O estômago, ele tem uma curvatura menor, aonde sai o aumento menor, e uma curvatura maior, aonde sai o aumento maior. Na dissecação, notável que o aumento, ele é repleto de gordura, tá? É um cheio de tecido adiposo. Ele desce caudalmente, tá? Ele entra nas paredes abdominais e nas alças intestinais. A função do aumento é metabolismo e imunidade. o aumento também é uma estrutura rica em gordura que vai ajudar a proteger o nosso corpo, tá? E na hora de dissecar, como ele é muito rico em gordura, é até, é até, você tem que ter muita destreza, porque o instrumental até escorrega da tua mão, muita gordura. mas ele é bonito de se ver, é como se fosse um tecido cheio de gotas de gordura e que tá ali entremeando minha cavidade abdominal e tá permeando, costurando os meus órgãos, tá? O mesentério, tá? Ele, a palavra mesentério vem de meso, que é ligamento, e entérico, que é intestino delgado, tá? O mesentério, ele é extremamente importante, porque nele vão passar vasos, vasos linfáticos, inervação pras nossas vísceras. Então, o mesentério, ele é importante por carregar essas estruturas, ok? E tem uma coisa que você vai ouvir muito falar e quem tá fazendo certificação de anatomia contemporânea comigo, vai até ver uma foto de dissecação aonde você vê a raiz do mesentério. Quando a gente olha, é exatamente assim, sabe um pé de alface? Tem o pé ou a base, depois tem aqui o alface. Esse pé é como se fosse a raiz do mesentério. A raiz do mesentério, ela fica bem na região das nossas lombares e depois saindo dessa raiz, né, ela vai abraçar todo o nosso intestino. Então, você consegue entender como o mesentério tem um papel importante em relação ao nosso intestino, que falam que é o nosso segundo cérebro, ou talvez o primeiro cérebro, e quando você pega as alças intestinais ali no cadáver e faz assim, você olha, parece as vilosidades do cérebro, tá? Então, o mesentério tem um papel muito importante, um papel de nutrição e nervação, de ter esses vasos linfáticos e de comunicar essas estruturas. E pra você que trabalha com movimento, eles, essa raiz tá lá na nossa região lombar. Então, gente, já fica muito evidente pra você que quando você vai movimentar a sua lombar, não tem como você esquecer que ali tá a raiz do mesentério, tá? A sua raiz. Não tem como você também esquecer que quando você pega um aluno, um paciente com a região da coluna travado, a lombar travada, a gente também tem que investigar como é que tá a situação dessa pessoa em relação ao nervo vago, o sistema nervoso simpático que pode deixar essa musculatura mais tensa, um aumento de tônus, né? Nem sempre o problema é músculo esquelético. E tá aí a beleza da anatomia contemporânea. Abrir o nosso olhar e perceber que o problema nem sempre é músculo esquelético, o problema pode ser emocional, o problema pode ser sistema nervoso autônomo, o problema pode ser visceral e aí vai, tá bom? Só uma pequena, um link pequeno que eu fiz aqui pra você agora, pra você, ó, opa, anatomia contemporânea de fato é importante porque eu vou ter uma visão muito mais ampla do que eu tenho hoje, tá bom? E eu falei que é aumento mesentério e ligamento. Vamos falar de alguns ligamentos importantes? Por exemplo, o fígado. O fígado tem ligamentos extremamente importantes, ele tem os piramidais que ficam nas laterais, ele tem o ligamento redondo, que é um ligamento que é resquício do cordão umbilical, ele tem o ligamento falciforme, ele tem o ligamento hepatogástrico que liga ele com o estômago, ele tem o ligamento hepatoduodenal que vai ligar com o duodeno, ou seja, esses ligamentos do fígado, que eu resolvi escolher o fígado, eles são importantes porque eles estão conectando o órgão fígado com o meu estômago, o órgão fígado com o meu dodeno, o órgão fígado em cima se relacionando com o meu diafragma, e o diafragma ele vem e fica mesmo assim em cima do fígado, ok? O peritônio passando por aqui, ó, tá? E aí, esse peritônio que passa ali pelo teu fígado, ele tem uma coisa muito legal que eu tive o privilégio de ver. Ele ajuda o fígado a ter o seu movimento dentro da cavidade abdominal. E se você pensar que esse aqui é o meu lado direito e o fígado tá aqui, o movimento que o peritônio ajuda o meu fígado a fazer é isso aqui, pra frente e pro meio. Vem comigo, pra frente, pra baixo e pro meio. Então, quando você respira, né, é esse movimento que teu fígado faz dentro do teu corpo, tá? E esse movimento é muito guiado e auxiliado pelo peritônio, tá? Ele vem pra linha média, é isso aqui. Então, também não tem como você fazer um movimento extrínseco do corpo, usar uma espiral e não se lembrar que o seu fígado tá lá também se movimentando com a ajuda do peritônio e com a ajuda do diafragma. Então, gente, é bonito isso, não é? Faz assim, pra mim, quem acha isso cada vez mais, assim, é fascinante a gente entender isso. E quem tá lá atrás do fígado que é retroperitonial, quem que é, gente? é o rim, né? E o rim tá lá atrás como um órgão retroperitonial, tô esperando, ó, tô esperando os dedinhos pra quem achou o que eu falei bonito. E esse rim retroperitonial, ele vai deslizar como se fosse num trilho em cima do seu psoas. Então, tá vendo como tudo tá conectado, gente? Tá vendo como faz sentido como um simples ato de respirar, mobiliza o teu fígado, mobiliza o teu diafragma, mobiliza o teu rim, mobiliza a tua caixa torácica, e é esse, é essa conexão que eu quero que vocês vejam, é essa amplitude do olhar que eu gostaria que vocês tivessem, porque isso vai te diferenciar como profissional do movimento, tá bom? Então, os ligamentos, eles passam a ter um papel muito importante, que é muito mais do que ligar um órgão ao outro, ou ligar uma articulação ao outro, essa é uma visão meio ultrapassada, até, é uma visão ainda meio pobre, dá pra gente acrescentar mais coisa, mas o ligamento, ele tem o papel de comunicar, e o ligamento nada mais é do que fáscia, de comunicar um órgão com o outro, ele tem o papel de deixar o teu órgão numa posição adequada, de fazer com que quando um órgão vibre e se mova, isso repercuta em outro órgão, então, veja a importância do ligamento, não é só ligar o ponto A ou o ponto B, é muito mais do que isso, né? E eu acho que essa é a grande beleza que existe aí nos estudos que a gente faz da fáscia. E aí, pessoal, só pra mostrar aqui pra vocês, ai, gente, saiu até pintura, só pra mostrar aqui um pouco mais pra vocês, presta atenção aqui nesse desenho, olha só, aqui eu tenho uma cavidade abdominal e ela tá em azul, tá? Aqui em verde, tá? O peritônio parietal, aqui em laranja é o peritônio visceral cobrindo as vísceras e aqui é a raiz que eu falei do mesentério. Dá pra vocês entenderem como é isso, gente, tá? Dentro da nossa cavidade abdominal e é isso que forma. E agora eu vou ter que colocar isso aqui porque saiu a tintura aqui, mas é é isso que eu falei, gente, olha o quão importante é você ter essa visão dentro da parede abdominal. Ficou claro pra vocês, gente, ficou claro a importância do peritônio? Coloca aí pra mim qualquer link que caiu aí pra você na hora que a gente falou sobre o peritônio. Caiu alguma ficha? Fala aqui pra mim porque isso é tão importante pra mim que caiam fichas pra vocês que às vezes pode cair uma ficha diferente pra você uma ficha diferente pra mim e o importante é cair fichas, tá? Porque é assim que a gente vai fazendo os links com os nossos saberes. Caiu ficha aí? Tô esperando e aguardem que já já eu vou falar a palavra que vocês vão enviar pro meu direct pra você receber o mapa mental dessa live. Só recebe o mapa mental quem tá aqui ao vivo e a cores. Muitas fichas. Obrigada, Rê. Obrigada, Nádia. Muito obrigada. Ótimo. Obrigada, Mari. Muito, muito obrigada. Pessoal, é o seguinte, se você está na live ao vivo, fechando essa live, e você tem cinco minutos pra mandar pro meu direct e a palavra de hoje que você vai mandar pra receber o mapa mental é fígado. Manda pro meu direct. Manda pro meu direct a palavra fígado e nos próximos cinco minutos eu vou enviar o link do mapa mental da aula de hoje. Eu tô fascinada com essa história de mapa mental porque tem me ajudado muito a organizar os meus estudos. Eu espero que isso possa te ajudar também. Bom, espero vocês no domingo 10 da manhã Masterclass de Anatomia Contemporânea. Ah, eu não sei onde fazer a inscrição. Vai no meu na minha bio tá lá um link pra você fazer a sua inscrição. E a gente se vê então na Masterclass de Anatomia Contemporânea domingo dia 12 às 10 da manhã. Agradeço muito o seu tempo aqui comigo. Um beijo grande. Presta atenção, manda pro direct. Eu tô finalizando a live agora. Beijinho, gente. Obrigada, tchau.